Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, só que é o Nobre e sim bora para mais um conteúdo aqui no canal, desta vez com o meu novo hype, chamado Ghost of Yotei, que é basicamente uma sequência espiritual, vamos dizer assim, do Ghost of Tsushima, porque é da mesma empresa, a Sucker Punch, que eles divulgaram, que eles mostraram para a gente pela primeira vez, no State of Play que aconteceu há pouco, estávamos em live e tal, e é isso que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje, a gente vai ver o trailer mais uma vez, agora em 4K, tudo bonitinho, embora a transmissão deles estivesse em 4K e tal, a gente vai conferir com calma aqui agora, e eu já tenho mais informações sobre o jogo que foram divulgadas lá no Playstation Blog e poder trazer para vocês, então, vocês que curtem aí Ghost of Tsushima podem ficar felizes, porque a Sucker Punch, que é a empresa responsável por esse primeiro jogo, está trazendo Ghost of Yotei, já aproveita, deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder absolutamente nada aqui no canal, então, vamos lá, e a gente depois confere as informações. Esse aqui foi uma pedrada, viu galera, isso foi uma pedrada no State of Play para mim, na moral. Nós estamos além The edge of Japan As pessoas vêm para o norte para desaparecer Monte Yotei, 1603 Pelo que eu estava pesquisando, ele se passa bem à frente do que foi o ano lá do Ghost of Tsushima, né? Você está procurando E agora Todo Ronin aqui está atrás de você Procurada Ainda acha que você é a caçadora? Ainda acha que você é a caçadora? Cara, a trilha sonora é disso, galera Curta-me Nossa, até repil, cara, sério Não é coisa do queae Não é coisa do que%, cara! Cuidado Ainda acha que você tem solely uma pedrada Cara, que negocio lindo, velho Nossa, essa música 2025, já temos aí janela de lançamento Cara, isso daqui pra mim foi uma pedrada no State of Play Porque eu tava achando o evento bem morno, né? A galera lá da Live também e tal E quando eles mostraram esse jogo aqui no final Que eu realmente não esperava Eu imaginava que fosse vir um Ghost 2 aí mais pra frente Mas não nesse momento E foi muito, muito da hora, caras Realmente, que coisa linda, velho Principalmente pela música que eles tocam aqui, sabe? Constrói todo o clima do que vai ser o jogo Não vai ser mais o Jin Sakai Porque se passa em uma outra época A frente, né? Yotei, pelo que eu tava pesquisando aqui É um monte que realmente existe Então ele vai se passar ali pelas localidades Por essa localidade, desculpa E, caras, tem tudo pra ser um jogaço Porque a Sucker Punch já fez Uma coisa, assim, incrível Com o Ghost of Tsushima, né? E eu ainda imagino algo diferente com o Ghost of Yotei também Inclusive, galera, ó Tem algumas informações que eu queria trazer pra vocês aqui Pra poder complementar o que a gente já viu, né? Aqui embaixo, ó A gente já tem um pequeno resuminho Do que é o Ghost of Yotei, ó Em 1603, um novo Ghost chamado Atsu Parte em uma jornada nas terras ao redor do Monte Yotei Uma área repleta de pradarias extensas Tundras nevadas e perigos inesperados Ghost of Yotei chega Esse aqui quase não trava a língua, mano Chega ao PS5 em 2025 Beleza Além disso, eu tava esperando aqui um pouquinho E vendo lá no Playstation Blog Eles já revelaram informações lá também Mais completinhas com relação ao jogo E também essa arte maravilhosa dele aqui pra gente, ó Inclusive, eu tô usando a Thumb A mais recente aventura da Sucker Punch Apresenta um novo fantasma Hoje, estamos muito felizes em anunciar Ghost of Yotei O mais novo jogo da Sucker Punch E a introdução do nosso novo herói, Atsu Quando decidimos criar um novo Ghost Queríamos manter os pilares básicos Estabelecidos em Ghost of Tsushima Jogar como um guerreiro Errante do Japão feudal Oferecendo liberdade para explorar no seu próprio ritmo E destacando a beleza do mundo Também queríamos continuar a inovar Para criar algo novo, mais familiar Em detalhes da história hoje, podemos revelar que a jornada de Atsu Acontece em 1603, mais de 300 anos após os eventos de Ghost of Tsushima Nossa história se passa nas terras ao redor do Monte Yotei Um pico imponente no coração de Atsu Uma área do Japão conhecida como Hokkaido atualmente Em 1603, essa área estava fora do domínio do Japão E cheia de pradarias extensas, tundras nevadas e perigos inesperados Que é o que a gente viu inclusive na descrição do vídeo do Playstation É muito diferente dos clãs de samurais organizados que viviam em Tsushima E é o cenário de uma história original que mal podemos esperar para contar Esse também é o primeiro jogo da Sucker Punch Criado do zero para Playstation 5 E estamos animados para desenvolver a base visual que estabelecemos em Ghost of Tsushima Tornando o mundo ainda mais real Porque agora vai ser só para o Playstation 5 Vai ser insano Temos enormes linhas de visão que permitem que você olhe para longe do ambiente Céus totalmente novos com estrelas cintilantes e auroras Movimento ainda mais crível de vento na grama e na vegetação E mais melhorias que compartilharemos no futuro Nosso novo cenário também nos dá a oportunidade de introduzir novas mecânicas Melhoria de jogabilidade e até novas armas Nosso trailer de hoje oferece um vislumbre deste mundo Mas há muito mais para mostrar E teremos muito mais para compartilhar nos próximos meses Incluindo detalhes sobre a jornada de Atsu E as pessoas e animais que ela encontrará ao longo do caminho Somos eternamente gratos pelo sucesso de Ghost of Tsushima E mal podemos esperar para que todos vivenciem Ghost of Yotei em 2025 Só vem mano Eu só sei que eu estou hypado para caramba Quero muito jogar esse jogo Gostei para caramba de Ghost of Tsushima Foi uma jornada que eu curti demais De vivenciar ali né A gente tem conteúdo dele aqui no canal também Na época a gente fez review Quando o Playstation mandou para a gente E esse daqui é mais um jogo que eu quero pôr minhas mãos assim O mais rápido possível E agora eu quero saber de você Querido espectador que está assistindo aí O que vocês acharam do anúncio de Ghost of Yotei Mano eu estou quase travando a língua aqui rapaz Está foda E o que vocês acharam também desses detalhes Que foram passados aqui também no Playstation Blog Além do jogo Do que foi mostrado aqui nesse trailer E um pouco também né De qual foi a expectativa deles Ao mostrar esse trailer aqui né O que eles esperavam assim Apresentar para nós Eu vou adorar ver os comentários de todos o pessoal E mais uma vez não se esqueçam do like E não se inscrevam no canal E ativam o sininho para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí Até mais E fuemos meus amigos